Hoje amigos, eu não vou ser um herói. Isso porque hoje é o dia de eu me tornar um caçador de heróis. Sim, eu vou virar ele mesmo, o Garou. E o melhor de tudo, o Garou Cósmico. Bom, só que pra poder fazer isso vai ser um tanto quanto complicado. Porque amigos, o modo que eu tô querendo é nada mais, nada menos que esse modozinho aqui. Cósmico e Garou. O problema é que pra eu poder obter ele, eu vou ter que testar a minha sorte em Lucky Blocks. E não nessas Lucky Blocks aqui, porque como dá pra ver, elas são Lucky Blocks comuns. E a que eu preciso é essa Lucky Blocks aqui, ou seja, a lendária. E o pior de tudo é que se a gente for ver aqui nessa parte, ali nos drops lendários, que são os amarelos, dá pra ver que, bom, a moda do Garou não tá ali. Isso é porque ele é muito, mas muito raro, até mesmo de vir aqui na Lucky Blocks lendária. Então, moleque, me desejem muita sorte, porque vai demorar muito, eu acho, pra eu poder dropar. É bom? Agora deixa eu aproveitar que eu tô com uma grana sobrando e torrar tudo em Lucky Blocks. Comprei aqui algumas Lucky Blocks e no total deram 12. Óbvio que eu ainda tenho uma grana sobrando, mas deixa eu testar essas daqui pra ver se a minha sorte tá em dia. E eu sinceramente acho que não. Até porque eu aposto com vocês, eu aposto um laicão que vai vir quase só modo de Tensei Chitara e de Shumatsu. E no máximo, no máximo, um Jiren e um Gojou. Algo diferente disso vai ser muito difícil. Mas tá bom, deixa eu começar a abrir e ver se... Ó, Gojou, Tensei Chitara, nada, nada de novo, Tensei Chitara, Tensei Chitara, Shumatsu, nada, Tensei Chitara, algum bagulho indefinido. Olha isso aqui, mano. Olha o que eu falei pra vocês. Só veio os bagulhos tudo repetido, meu Deus do céu, mano. Essa Lucky Block lendária, na verdade, bem ruinzinha. Isso porque essa outra Lucky Block que ela é comum, mano. Ela vem coisa, tipo assim, mais variada e tem uma chance de vir os bagulho que vem na Lucky Block lendária. Fora também que ela é muito mais barata. Então, na minha opinião, essa Lucky Block básica, ela vale muito mais a pena pra gente. O problema só mesmo é que o Garou, bom, ele só vem na lendária. Então, me desejem sorte. E depois de um tempo abrindo Lucky Blocks, eu vou ser bem honesto com vocês. Se eu abrir bastante Lucky Block mesmo, dá até pra ver ali pelo meu dinheiro, porque ele caiu muito. E, véi, simplesmente não veio nada de diferente. É sério. Tipo, se liga só aqui nesse baú, mano. Ele tava quase vazio, agora ele já tá completo com os mesmos modos. Isso vale pra esse baú aqui também. E pra esse outro aqui, mano. Sempre os mesmos modos. Gojo, seis olhos, velgrind, velarde e todos esses modos de slime. Ah, antes que eu continue falando, eu coloquei uns armor stand aqui, viu? Então, só pra ficar bonitinho mesmo, se liga. Agora aqui tem o Freeza e também o nosso modo do Rimuru, dragão verdadeiro, mano. Vou até deixar o Freeza aqui, ó. Tá aí dançando que assim fica mais da hora, né? Tipo, desse jeitinho aqui. Mas voltando ao raciocínio, véi. Pra quem acompanha essa série, sabe que a gente tem uma mecânica inspirada em Full Metal Alchemist. Que é a troca equivalente. E isso é nada mais, nada menos que a gente sacrificar várias coisas de valor em troca de um modo. Que é geralmente quase impossível da gente obter no modo survival. E sério, quando eu falo que é quase impossível, acredita em mim. Além de ter aberto o Lucky Block aqui nesse mundo, eu criei um outro mundo criativo. Abri três packs do Lucky Block lendária e não veio, tá? Então é muito absurdo. É bom, como eu tava dizendo, temos a troca equivalente. E vai ser exatamente isso que eu vou fazer agora. Eu vou sacrificar aqui todo esse baú que tem vários modos muito bons. Pra gente ter o acesso à troca equivalente. Então já quebra ele aqui. E taca fogo em todos os itens. Boa. Aqui também. Não, a casa não. A casa fica. Aí, boa. Bom, o carvão tava lá, então tem que ser queimado também. Infelizmente são as regras. E agora a partir disso, eu entro aqui no Game Mod Creative. E pego o item que eu quero. Que no caso, é o Garou Cósmico Normal. Perfeito então, nosso modo aqui tá em mãos. E vale dizer que eu só uso essa mecânica da troca equivalente. Porque vocês comentaram que podia sim usar e que tava valendo. Já que esses modos aí alternativos são quase impossíveis de pegar. Mas beleza, ativando aqui o Garou Cósmico. Olha só, moleque. Calma aí. Que da hora, véi. Ó. Infelizmente ele é meio nerfado aqui pela minha skin. Mas ainda assim, ele é muito da hora. E o Garou é um dos meus personagens favoritos de One Punch, véi. Eu acho que se duvidar, na verdade, ele é o meu personagem favorito. Porque ele tem uma das histórias mais legais. E aqui, mano, o modo cósmico dele tá muito da hora. Mas pelo que eu saiba, esse modinho bonito aqui, ele ainda pode ficar mais poderoso, tá ligado? Ó, vindo aqui, eu posso fazer o Cosmic Garou Instinto Superior. Tá, eu tenho duas opções. É, eu ia falar três, mas o Deus Utsuki Cosmic, se eu quisesse pegar, eu ia ter que fazer outra troca equivalente. Então, vamo deixar pro outro momento. Mas eu tenho essas duas outras opções aqui. Que é o Garou Instinto Superior ou o Garou Jinwoo Monark. Cara, eu acho que eu vou optar pelo Garou Instinto Superior porque combina mais com o personagem. Só que pra isso, eu vou precisar aqui fazer o Instinto Superior normal. Mas primeiro de tudo, eu queria mostrar uma coisa que você tava percebendo. Se liga, ativando aqui o Garou, ele ainda assim é pior que o meu modo True Bankai Equilíbrio Perfeito. Até agora, esse meu modo aqui é o mais poderoso. Mas tá bom. Pra eu poder fazer o Instinto Superior, eu vou precisar aqui de um cabelo do Goku. E agora, fi, eu evoluí isso aqui um monte de vezes. Só que pra isso, eu vou ter que usar a energia Universal Beta. Tá tranquilo, eu tenho algumas energias aqui no meu baú, então eu vou pegar todas. E vambora. Vale dizer, mano, que eu acho que eu nunca na minha vida evoluiu o cabelo do Goku, tá ligado? Eu sou o tio evoluído do Gohan. Então eu transformo aqui no Super Saiyan 1. Agora vai pro 2. Vai pro God. E pulou o 3 em vacilo, mano. O 3 é meu favorito. Mas tá bom. Antes disso, deixa eu só dormir. Bom dia, flor do dia. E eu sei que eu tinha falado que o 3 é meu favorito, mas acho que se pá, o 4 em 4 pode não ser canônico, mas é bonito demais. Mas tá. Tá feito aqui então o Instinto Superior. Foi muito, muito fácil. E agora, moleque, é só eu vir aqui e fazer essa fusão. Véi, sério mesmo, não é possível que o Garou Cósmico misturado com o Instinto Superior seja mais fraco que o Chubankai Equilíbrio Perfeito, que é uma mistura entre o poder do Gohan e do Ichigo. Tá, vamos lá, 3, 2, 1 e equipe aí. Ah, moleque, parece pior, eu não acredito. Esse modo absurdo aqui, ele parece mais fraco. Sim, o Garou misturado com o Goku é mais fraco que o Gohan misturado com o Ichigo. Olhando ali, eu tenho 844 de vida, eu tenho 13 de ataque, 13 de velocidade, 4 de defesa e 4 de pulo. O Gohan, ele tem 14 de ataque, 220 de vida, ou seja, 2 atributos aqui já melhor, pulo melhor também, defesa igual e só perde na velocidade, mano. Então, por mais que eu tenha feito esse super modo aqui, ele ainda, ainda sim, é pior do que esse. Mano, eu tô amaldiçoado a ter esse modo aqui do Gohan como é o modo mais poderoso pro resto da minha vida, véi. Simplesmente ele é o bagulho mais absurdo que existe. Deixa eu colocar aqui também. E, pô, olha que da hora eles pertinho do outro, mano. Ô, 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 Freeza, né? Por nada não, Fih, mas acho que você tá meio, né? Acho que, acho que você tá meio de penetra aqui, que tem um monte de modo poderoso que tá ele ali no meio, tá, Jin? Ô, nossa senhora, véi. Ah, que pena, mano, que esse modo aqui não é tão roubado, porque ele é muito da hora, ele é meio cósmico, né? Por causa do Garou, e também o saco do Goku fica muito chave. E falando no Freeza que eu peguei aqui, deixa eu aproveitar que eu tô evoluindo um monte de modo, e vamos ver se ele tem mais uma evolução. Eu tenho quase certeza que ele tinha pro Black Freeza. Exato, pra gente poder fazer o Black Freeza aqui, o que eu vou fazer? Eu preciso de... Meu Deus, energia cósmica é carinha, viu? Mas eu acho que dá pra fazer, na verdade. E vou precisar do modo do Granola aqui. Eu sei que eu já fiz uma vez na minha vida, eu só não sei onde é que eu guardei. Ah, o Granola eu não achei, mas eu achei aqui o Gas, que também é o modo que eu vou precisar. Eu vou pegar aqui outro Jiren, porque se eu não me engano, é a partir dele que eu faço outro Granola, né? Tá, eu já tenho aqui o Freeza e o Gas. Eu vou precisar aqui de um Granola. Então, pra isso, eu primeiro acho que vou ter que fazer um Moro, exato. Pra eu fazer o Moro, eu preciso de... Energia Multiversal Beta. Essa aqui, eu vou te pegar, eu acho que... Eu não lembro exatamente qual que é, eu acho que é essa daqui, então. Exato. Aí vem... Moro. E a partir do Moro, a gente faz o Granola. Agora, com isso, eu já tenho tudo que eu preciso pra poder fazer o Black Freeza na questão das transformações. Mas ainda vou precisar de energia cósmica, que eu acho que eu não tenho nenhuma. É, aqui não tem. Aqui que eu achei que teria, também não tem. E é, chequei os baús e... Não tem mesmo, véi. Então tá bom. Pra eu poder fazer energia cósmica, ela é muito cara. Ela é muito cara mesmo. Então, eu vou precisar aqui de muita energia branca. E pra não pensar, vale mais a pena eu comprar uma pancada dessa energia aqui, coloridinha, pra eu fazer várias energias brancas e a partir de várias energias brancas, eu fazer as energias multiversais. Vamos ver se meu plano vai funcionar. Aí, ó. Tô com bastante aqui energia multiversal ômega. Transforma aqui na branca e me deu, no total, 11 energias multiversal delta se misturando da alma cósmica. Ainda não é o suficiente, porque eu vou precisar aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6 energias cósmicas. É. Só um problema. E o motivo de eu ter feito isso é porque, cê liga, cada energia branca ali, pra gente poder fazer uma cósmica, são 9 verdades. Só que, o valor ali da energia cósmica, convertindo pra dinheiro, são na verdade, 1 verdade. Meu Deus, muito confuso. E mais 100 mil. Então, toda energia compensa você comprar 9 delas e fazer a próxima, do que gastar 10. Meio confuso, eu sei, mas acho que deu pra entender. Agora, eu vou precisar procurar mais as verdades pra poder ter grana e fazer o nosso Black Freezer. Então, ativa aqui o Gohan, ativa o nosso Stand Rouba Não e vambora que derrota ele. Eu derroto o Rapid. Primeira verdade encontrada. Então, moleque, só vim aqui e solar ele, que moleque, esse poder aqui, que eu tô atualmente, leva ele rapidinho demais. Se liga, olha aqui o Gohan da Xperience aqui, hein, batendo. É muito tosco, mas é muito efetivo. Primeiro derrotado, eu perdi ali um pouquinho de HP, mas não tem problema, até porque aqui, velho, né, Saddam? É só reativar o modo e, paramos, a vida já enche. Agora, tudo que falta vai ser procurar algumas outras. E, pera, se eu derrotar aqui, por exemplo, o Naruto Boss? Nossa, muito rápido. Será que... Ah, imaginei que eu podia até ganhar uma energia diferente, mano, mas não ganhei não. Tá bom, né? Vamos farmar que nós ganhamos mais. E um tempo depois... Um tempo se passou e cá estou eu com absolutamente tudo que eu preciso pra poder fazer aqui o meu Black Freezer. Que são aqui as minhas energias cósmicas e também os modos. Então, pega ele na mão. Sobrou aqui uma cósmica, que vai ser muito útil lá pra frente. E vamos ver agora o quão forte ele é, moleque. Ah, meu Deus do céu. Velho, vai ser impossível achar um modo melhor que o Gohan, bicho. Mas calma, calma. Porque o Black Freezer aqui, sozinho, ele já tem esses status. Deixa eu até tirar a armadura. Que, na verdade, são status muito bons. E eu vi que o Black Freezer, assim como a maioria de 300% dos modos, pode sim evoluir. E entre as evoluções, a que mais me chamou a atenção, na verdade, é essa daqui com o Ego Superior. Isso porque aqui eu imagino que com a fusão da coruja não vai ser um dos melhores. Então eu vou fazer com essa aqui mesmo. Que eu vou precisar aqui do Vegeta Ego Superior e também de Energia Multiversal Delta. Peguei todas as minhas energias aqui já. E agora eu só preciso, véi, aqui ó, de um cabelinho do Vegeta pra gente começar a evoluir. Ah, o Vegitão... Ele vai aqui primeiro pra esse modo, só que eu preciso... Ah, tá. Do Beta Base Pro. Procedinho, vai pro 2. A partir disso, o Blue. Blue Xinka, né? E por último, o Ego Superior, que é essa Beta aqui. Tá, eu acho que... Nossa, eu não... Meu Deus. Eu não tenho... Eu não tenho dinheiro, mano. Não acredito. Nossa, pior que... Nem se eu juntar aqui dá, hein, véi. Nossa, que abalo. Que abalo. Eu vou precisar de mais verdades. Eu não tô acreditando nisso, não. Tanto trabalho pra isso. Tudo bem, né? Faz parte, vamos procurar. Prontinho, já aproveitei e guardei também tudo que eu não vou usar. Então agora eu pego aqui o meu Vegeta Ego Superior. E agora, mulher, a gente lança o Black Freeza Ego Superior. E, pô... Por que... Mano, por que que o meu Armor Stand... Ah, moleque! Eu acho que o meu Stand aqui, véi, ele quebra o Armor Stand. Mano, que coisa horrível, véi. Mas tá, vou deixar aqui desse jeito. Ok. Ficou bonitinho. Mas tá, deixa eu vir aqui nesse momento e usar o Black Freeza Ego Superior. Por favor, seja mais forte que o meu Modo Atual. Equipei. Ah, meu... Deus do céu, cara! Ele é tosquim demais e não é mais forte. Isso porque, olha aqui. Ativando ele, eu ganho 10 de ataque, 160 de vida, 7 de pulo, 4 de defesa e 13 de velocidade. O Ichigo Gohan... Ele tem aqui 14, 120, ou seja, já é melhor, mano. Eu não acredito numa coisa dessa, não, cara. Não é possível. É mais um dos Modos Super Trabalhosos que eu fiz. E que, no fim, não é mais poderoso que o Modo que eu tô usando desde o segundo episódio, cara. Não é possível, véi. Sério, não é possível uma coisa dessa. Eu tô começando seriamente a achar, mano. Que o único Modo que é melhor que esse daqui do Gohan deve ser, sei lá, véi. O Modo Protagonista, tá ligado? E olhe lá ainda, porque isso daqui é roubado demais. E pensando bem, eu acho que, de verdade, tá na hora da gente ir atrás disso daqui.